Você tem dificuldade de perder peso, sofre com obesidade, tem histórico na família positivo para diabetes, pai, mãe, amigos, sofrendo com diabetes, com pré-diabetes, já ouviu falar de um quadro chamado resistência à insulina? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar de uma condição chamada resistência à insulina, que está intimamente ligada tanto à diabetes, doenças cardiovasculares, como inclusive à própria obesidade. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico-controlo, trabalho com saúde integrativa, longevidade, qualidade de vida e estou trazendo sempre um vídeo novo aqui toda semana no YouTube. Se você ainda não me acompanha, aproveita para se inscrever aqui no canal, curte, compartilha e também se inscreve no Instagram. Também tem sempre vídeos lá toda semana no Instagram. Então, o que é então a resistência à insulina? Inicialmente, é importante que entendemos o que é a resistência à insulina. A insulina é uma condição pré-diabética caracterizada por um mau funcionamento da insulina, em que o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina, mas essa insulina não consegue se ligar ao seu receptor, consequentemente não consegue desempenhar o seu papel. Por conta disso, ela não consegue controlar os níveis de açúcar no sangue e acaba aumentando a conversão do açúcar em gordura corporal, ou seja, o corpo acaba acumulando cada vez mais os níveis de açúcar que vão se converter em intensidade de pouso e gordura corporal, facilitando o paciente de engordar. Para isso, é importante que o paciente mude os hábitos alimentares, para isso é importante que o paciente mude os seus hábitos de vida. Caso contrário, o paciente perpetua esse quadro de resistência à insulina, em que o pâncreas inicialmente produz uma grande quantidade de insulina frente ao carboidrato que ele come, frente ao açúcar que ele come, como o paciente não muda os hábitos, o paciente continua comendo errado, busca outras alternativas e continua mantendo os maus hábitos alimentares, chega um determinado momento que aquele pâncreas já se satura, aquele pâncreas já não consegue mais produzir insulina, aquele pâncreas é totalmente exaurido. E aí aquela produção que era muita, que era uma grande produção de insulina, agora começa a cair. À medida que o pâncreas começa a diminuir a sua produção de insulina, o paciente começa a desenvolver um quadro inicialmente de pré-diabetes, confirmado através de exames laboratoriais, e se o paciente continuar errando na dieta, continuar sem fazer atividade física, continuar sem buscar resolver o problema, o paciente vai ter a morte de uma parte do pâncreas, e ele então irá desenvolver um quadro de diabetes tipo 2, que é quando o pâncreas já não consegue mais produzir insulina, e o açúcar, que a glicemia vai subir acima de 126 de jejum, ou acima de 200 após qualquer tipo de refeição. Quando o paciente já está num quadro avançado, dificilmente o paciente consegue retroceder, já que a célula pancreática, a célula do pâncreas, acaba morrendo de fato. Claro que se o paciente diabético mudar os hábitos, ele consegue controlar a glicemia, até porque a glicemia só sobe por conta da alimentação. Então o detalhe é que num paciente saudável, ele tem o recurso da insulina produzida pelo próprio pâncreas, controlando aquele açúcar. Num indivíduo diabético grave, que praticamente já não tem mais células beta-pancráticas ativas, ele já não tem esse controle. Então para ele conseguir manter a glicemia controlada, só há uma forma, que é cortando o açúcar. Nem atividade física, nada consegue mais controlar. Apenas a dieta consegue controlar. Uma vez estabelecido o diagnóstico de resistência à insulina, basicamente, só há quatro formas de controlar essa resistência, que é basicamente através da cirurgia bariátrica, um procedimento um pouco invasivo, ou melhor dizendo, muito invasivo, que a gente entende que não seria a melhor opção, mas que a cirurgia bariátrica, que na verdade também é uma cirurgia metabólica, ela estimula a liberação de hormônios como GIP, neuropeptídeo Y, GRP1, e esses hormônios vão ter um impacto diminuindo a resistência à insulina, melhorando o funcionamento da sua insulina, se ligando ao seu receptor. Então, se você tem indicação de fazer a bariátrica, tem um MC acima de 40, já fez várias dietas, não vem conseguindo perder peso, tem um quadro de resistência à insulina avançada, já está até mesmo desenvolvendo um quadro de diabetes, a bariátrica pode ser uma opção. Mas eu entendo que não é a melhor opção, até porque muitos pacientes, depois de 6 a 7 anos, acabam recuperando peso depois da bariátrica, porque não mudam os hábitos alimentares, porque não mudam a sua base. Se você não muda a sua base, você acaba recuperando esse peso mais na frente. Portanto, eu entendo que não é a melhor opção, pelo menos para a maioria dos pacientes, apenas em casos bem específicos, que a gente orienta a bariátrica. Segunda forma possível de você conseguir controlar a resistência à insulina através de medicamentos, principalmente os novos medicamentos, a exemplo do Monjaro, cujo princípio ativa a tizepatida, o Ozempic, que é a semagutida, entre outros medicamentos, a exemplo do Jardiance, entre outros medicamentos orais, que tem um impacto em diminuir a resistência à insulina. Mas, se você apenas fizer uso da medicação e não mudar os hábitos alimentares, você vai ter um controle da resistência à insulina enquanto estiver em uso da medicação. Aparou o uso da medicação, você vai acabar retrocedendo e voltará a apresentar o mesmo quadro de resistência à insulina, vai voltar a ganhar peso, voltará a ter as mesmas consequências. Portanto, eu entendo que a medicação, ela pode sim ser utilizada como terapia adjuvante, ou seja, como uma terapia a mais, que vai te auxiliar, inclusive, no tratamento para resistir à insulina. Mas, quando ela é utilizada de forma isolada, eu entendo que ela não é a melhor forma de tratamento, porque o paciente acaba recuperando tudo em seguida, voltando a apresentar o mesmo quadro de resistência, ou até mesmo um frió, após o uso da medicação. A terceira forma de tratamento da resistência à insulina seria através da prática da atividade física, principalmente a musculação. Quanto mais desenvolvida é o sistema musculástico elétrico, maior a ativação de uma enzima glicose-fisfosfato, que aumenta a captação de glicose, e que também vai ter um impacto direto na melhora da acessibilidade à insulina. Então, a prática regular de atividade física, no mínimo, três vezes por semana, comprovadamente, cientificamente, tem um impacto na resistência à insulina. Mas a grande forma, a grande terapêutica para tratamento da resistência à insulina é a dieta, principalmente uma dieta cetogênica, ou então mesmo uma dieta low carb, em que você aumenta a ingestão de gorduras e proteínas, e você diminui muito o consumo de carboidratos, principalmente daqueles carboidratos refinados, processados, de alto índice glicêmico, que vão aumentar muito a glicemia. Claro que, se você fizer uma boa dieta, você já controla essa resistência à insulina, e enquanto você mantiver esse hábito alimentar, enquanto você mantiver essa dieta, você nunca mais vai ter uma piora desse quadro de resistência à insulina. A gente entende que a dieta é a base do tratamento da resistência à insulina. Mas como médico, nutrólogo, no meu acompanhamento, a gente procura avaliar o conjunto. Então, é importante que tenha dieta, é importante que tenha a prática da atividade física, é importante que haja, a depender do quadro de gravidade, haja sim a utilização de medicamentos. Eu tenho vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre a tizepatina, que eu falo sobre o próprio Ozempic, que eu utilizo na minha prática médica, porque eu entendo que são tratamentos que vão acelerar o processo. Então, eu não sou contra. Eu sou contra quando o paciente apenas faz uso da medicação e coloca toda a sua crença e fé na medicação sem mudar absolutamente nada. O caso comprovado, inclusive, pela literatura médica, são resultados muito pequenos e autolimitados. O paciente tem um resultado por um período e acaba recuperando peso logo em seguida. Portanto, se você sofre com resistência à insulina, que é uma condição pré-diabética, já tem casos de diabetes na família, ou até mesmo já está evoluindo para um quadro de diabetes, marque uma consulta com o médico e procura avaliar dessa forma. Mudança alimentar, atividade física, se for necessário, utiliza a medicação. E, em último caso, a bariátrica pode sim ser uma possibilidade que está disponível, mas apenas como última opção. E sabendo que se fizer a bariátrica e não mudar os hábitos de vida, você vai acabar recuperando peso. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E aí e aí E aí E aí E aí